Música Meu nome é João Matheus Ferreira Menino, mais conhecido como João Menino na região e eu sou engenheiro agrônomo da Cocari na unidade de Caloré. Eu amo minha profissão, acho que é uma das profissões mais importantes que existem porque o produtor rural, ele tem o agrônomo como um parceiro. Ele tem o agrônomo como um amigo, ele tem o agrônomo como uma pessoa com quem ele conta de verdade. É um desafio por dia, uma amizade nova por dia, uma problemática nova por dia que a gente em parceria com o produtor tenta resolver. Então eu amo minha profissão e eu tenho ela como uma das profissões mais importantes que existem porque você ser realmente parceiro de alguém não é algo que se conquiste da noite para o dia mas é algo que o produtor vê no agrônomo. E aí 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 E aí